Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Depois da minha super limpeza aqui no piso da minha cozinha, aqui na minha pia e tudo mais, geladeira e tal, agora eu vou para o material de trabalho, que é as minhas forminhas. Olha o estado que elas ficaram. Essa aqui foi a mais usada, eu vou precisar comprar outra, inclusive porque ela ficou bem judiada depois. Essa aqui é para fazer os bombons e essa novidade aqui, 150. Essas são as que já estão limpas, assim, exceto essa aqui, né, que caiu por causa dessa aqui. Então, essas aqui já estão limpas, né, essa, essa. Três limpinhas aqui. Pronto. Agora faltam essas aqui. Ó, não adianta passar sabão, tá? Não adianta passar bucha, não adianta raspar aqui, que você vai riscar. Tem que ser com água morna. Pronto! Água morna elimina tudo. Tudo, tudo, é uma beleza. Aqui. Vamos lá. Não precisa ser aquela água quente fervendo, pegando fogo, até porque vai derreter a forminha. Pronto. É um, é um, assim, a temperatura que você aguenta pegar na mão. Pronto, fez isso. Aí você vem com a buchinha. Eu prefiro o lado vacio, né? Aqui. Essa minha de silicone é bem tranquilo. Aqui. Próxima. Ó, você vê, ó, não sai, ó. Tá vendo? Ó, não sai. Você passa a bucha, ó, não sai. Tá vendo? Ó, não sai do lugar. Ó, ela não sai. Porém, quando você joga a água morna, bem óbvio. Ó, já saiu. Sem nada, não requer prática, nem habilidade, uma água morninha. Ó, já tá vendo? Ó, eu, não sai. E aí. Ó, já tá vendo? Ó, já tá vendo? Ó, já tá vendo? Ó. Ó, já tá vendo? Ó. Ó. O que é isso? Vamos lá. Forminhas higienizadas, limpinhas, ó. Já sequei, lavei, sequei uma por uma, bonitinha, né? Então, depois disso, aí a gente vem aqui, ó. Deixa todas aqui. Deixa eu ver. 350. 350. Estou usando 350. Aqui. Eu vou fazer um ovo com meu marido, um pra mim. Aqui. Deixa elas aqui. Deixa elas aqui. Fecha aqui. E até o próximo ano. Tchau, gente. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando joinha, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.